Música Bom dia, gente! Bom, tô aqui no sozinho Porque é o seguinte Nossa, tá muito ruim essa imagem De pijama com a cara De segunda-feira Minhas aulas de hoje foram canceladas Yey! Então eu tô aproveitando pra fazer várias coisas E ver alguns trabalhos pro congresso Que tava pendente Tô lendo a diretriz de hipertensão Também, que é pra Néfro, que não tem aula de hipertensão Resolvi já ler essa diretriz de uma vez E o meu cachorro Ficou ruim ontem Ele ficou internado Então eu liguei agora pra clínica Pra saber como é que ele tá Foi bem tenso, assim Fiquei bem desesperada Agora eu tô um pouco mais calma Ele... Meu cachorro é muito velhinho Ele é um lesapso de 14 anos E ele é o mesmo Ele tem insuficiência cardíaca Ele é hipertenso Todas essas coisas Só que até o momento A gente não tinha Não tinha sido visto A necessidade de fazer um tratamento Assim Só que ontem ele ficou muito mal Descompensou a insuficiência cardíaca dele A gente levou ele pro veterinário Ele tá internado Tá no oxigênio Todas essas coisinhas Mas a princípio parece que ele vai ficar bem Mas a gente vai ser feita Uma avaliação cardiológica dele E... Pra avaliar se ele vai precisar Continuar tomando Renadinhos e tal Mas a princípio tá tudo bem Talvez eu vá ver ele Hoje ainda Provavelmente eu vou lá ver ele Porque... Tadinho Ele deve tá muito assustadinho E eu tô combinando com o meu irmão Como é que a gente vai fazer isso aí E é isso Por enquanto Bom, meus queridos Agora eu estou estudando Estou estudando ginecologia Que tem aparentemente prova Semana que vem E daqui a pouco Tipo uma... Agora é tipo uma e meia Quase uma e quarenta por aí Às quatro horas eu vou fotografar Com a Fê Eu vou deixar o Insta dela Pra vocês olharem Ela faz umas fotos lindas Pra quem quiser Aqui em Genvilha Tá um barulho infernal Que tem um abortamento em reforma Mas estamos evoluindo Muito bem nos estudos Nossa gente Tô chegando em casa agora É... Quero falar pra vocês Sobre o meu cachorro É... Ele tá melhorzinho Nossa Tem um negócio preto Aqui no meu olho Tirei É... Isso aqui que agonia muita gente Quando eu coloco o dedo assim No olho Mas gente Tipo é só tu colocar com cuidado Que não dá nada Mas enfim É... Meu cachorro também Tá melhorando Hoje ele vem pra casa Mas ele tem uma insuficiência cardíaca Já tá bem grave Bem avançado A insuficiência cardíaca dele Então... É como se ele fosse realmente melhorar Sabe? Mas tudo bem, né? O meu tio já é muito velhinho Ele já tem 14 anos Então... Já é meio que esperado Assim, né? A gente tenta levar isso O mais pro racional possível Pra... Ficar mais fácil, né? Gente A Guta mora no sexto andar E eu moro no terceiro, né? Daí agora Dessa vez Pela primeira vez Eu estou indo buscar ela Porque... Eu tava no elevador já Quando a gente conseguiu se combinar De ir juntas A gente combina na hora, assim Porque tipo Eu sempre acabo tentando alguma coisa Às vezes ela também Então... A gente se combinou Tipo, agora Tipo, nesse exato momento Só esperar a Guta Até parei um segundo Pra conferir se eu tava no andar certo Oi? Oi! Fizamos o inverso agora Oi! Ai Maria Augusta É no zero Não é no três Marifusa Os cabelos Os cabelos Jogaram no sofá O meu também não tá muito bonito Não, tá Tá meio dividido estranho Tá dividido no meio Ai, não sei, Carol Eu falaria... No meu texto também tem Videolaparoscopia Eu falaria videolaparoscopia Eu vou falar como tô aqui Só que descreve, tipo... Tu vai falar videolaparoscopia Ou só laparoscopia? Não, não Não vai falar? Sim Não É que o meu fala da minimamente invasiva Eu tenho que falar o nome Tá escrito A chamada Cirurgia Videolaparoscópica Ai, que mal E eu acho que é videolaparoscopia Mesmo Olha aqui Eu tô com um negócio Meio do pelo nariz Faz uma picadinha Pois é, não sei o que que é Porque não é... Bom, gente Cheguei da aula Ai, deixa eu pausar aqui Que eu tô assistindo minha amiga Minha amigas A Arumi Tô assistindo os vídeos dela Eu gosto de assistir Que a louca tá conseguindo fazer meia hora de... Falei pra ela Meu Deus, como é que você grava meia hora de vlog em uma semana? Acho que eu tô muito relapsa, gente Até ela falou A guria é grave, menina Grave, né? Mas, enfim Tô agora, assim Vamos gravar mais, então, né? Já que se a amiga consegue, eu consigo também Eu gosto muito de ver os vídeos dela Tipo, eu gosto muito da rotina dela Do jeitinho dela Ela é um amor de pessoa A gente sempre conversa, né? Então é muito legal Gosto muito de ver os vídeos dela E acompanhar tudo Mas, enfim Cheguei em casa, comi Eu fiz omelete assado hoje Tipo, eu tô muito cozinheira Mas, enfim Eu fiz omelete assado Tipo, ficou bom Mas não ficou sensacional Tem que testar outras receitas Mas, enfim Eu tô esperando Dar uma baixada na comida Que daí eu vou pra cada dia Que hoje é training aeróbico E eu tô muito feliz Porque agora eu comecei a correr Leves corridinhas E que, assim Pra quem não sabe Não me conhece Eu tenho Frustidão ligamentar Que é como se, tipo Os meus ligamentos não funcionassem Então o que acontece? Qualquer atividade de impacto Eu sinto muita dor articular Tipo, eu já sinto dor articular no dia a dia Mas se eu faço uma atividade de impacto Como corrida Eu sinto mais dor E só que Já faz um tempo Eu tô fazendo um fortalecimento muscular Bem grande Bem intensivo Pra começar a aumentar Os meus aeróbicos Porque eu quero, né Evoluir na vida E na sexta-feira Eu consegui correr Fiz, acho que Dez tiros de trinta segundos O que pra mim Tipo, não em questão de cansar Mas em questão de Articulação Era muito E eu não fiquei Com nenhuma dor Eu não senti nada Então hoje eu quero ver Se eu consigo fazer Cinco tiros correndo E dez tiros de bicicleta E mais dez minutos De caminhada Pelo menos É... E ver como eu me sinto Então eu tô bem Ansiosa E feliz também E eu espero que dê muito certo Porque vai ser muito bom pra mim Vai ser muito bom pro meu corpo Vai ser muito bom pra minha autoestima também Porque é um momento de superação E tipo, é uma superação Muito grande É uma superação absurda Vocês não têm ideia É... Do que eu já passei Por causa desse problema articular Eu já tive muita lesão Eu já perdi o movimento Do meu braço direito Eu já fiquei Meses sem mexer meu braço Eu já fiquei Sem conseguir andar É... Por causa do meu joelho E... Assim, tipo Eu sempre tento levar isso Da melhor maneira, sabe? E... A melhor maneira que eu encontro É sempre me superar Tipo, as pessoas falam Que eu não vou conseguir Eu falo Ah, é? Então tá É isso que a gente vai ver Óbvio Tem coisas que eu realmente Não vou poder fazer Eu tenho consciência disso também Mas eu sempre tento me superar Um pouquinho a cada dia E eu percebo Quão longe eu tô Eu consigo ir Gente, eu entrei no poli Pra quem sabe lá Que eu faço poli dance Eu entrei no poli dance Eu mal levantava meu braço E eu falei Não, eu quero fazer isso Eu quero tentar E hoje Quem me acompanha no Instagram Ou até aqui Vê Tipo, as coisas que eu faço lá E fala Nossa, ela é muito boa Mas gente, eu comecei do zero Eu comecei do nada Eu não tinha força nenhuma Eu não fazia nada Tipo, eu não conseguia E... Por causa de uma lesão Bem grande Assim Então... É tipo, muito legal Muito bom E agora Eu acho que daqui a pouquinho Eu já vou Lá pra academia Quando voltar Eu conto pra vocês Olha quem chegou em casa Olha Olha... Olha... Bola... 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 E a Pimobê ainda tem que mandar manipular Aí você não vai ter fogo Meu nenê chegou Caso eu não consiga Tava aqui no banheiro já Começando a me arrumar Aí eu escutei Barulhinho do meu cachorro Ele chegou em casa E eu fui lá dar oi pra ele Mas ele tá muito agitado Tipo E ele não pode se ajeitar Tipo Ele é paciente cardiopata Mas enfim Ele tá em casa Daqui a pouco ele se acalma E... Ai, que gostosinho Ter ele em casa Tipo, ele é muito chato Não vou negar Que ele é um cachorro chato Mas eu amo ele muito, gente Muito, muito Harumi, obrigada Você me ensinou novamente Como fazer vlogs Muito obrigada, amiga Ai, enfim Eu estava meio dispersa Aqui no canal, né Eu sei Mas eu tô trabalhando nisso Pra voltar E já tem Tô tentando gravar Tô pedindo ideias Tô pedindo ajuda E vai dar certo Bom, gente Cheguei da academia Já tomei meu banho Dá pra ver, né São, tipo Umas nove horas agora E eu vou estudar Porque eu tenho Surgiu Que eu tenho três provas Na semana que vem Então Duas eu já sabia Já tava preparada E surgiu mais um testinho De dermato Então Vou ter que me ligar agora E vou começar a estudar Então Vou estudar G, ó Que eu já tô com uns resumos Impressos aqui Quero ver se eu estudo Pelo menos uma horinha Pelo menos No mínimo Vai se rola Pelo menos Pelo menos Pelo menos Bom dia, gente Então Tive aula de G.O. agora É a única aula teórica do dia Aí agora de Eu tenho Agora eu vou fazer minhas unhas Que estão já Em estado de calamidade Algumas É E depois Há uma hora Eu tenho terapia E Estou na psicóloga Que é uma das coisas Que tipo Que eu comecei a fazer Esse ano E que sinceramente É uma das melhores coisas Que eu poderia ter feito E... Eu vou fazer minhas unhas E... Então vamos ver Vamos ver Vamos ver como vai ser Eu vou fazer minhas unhas unhas Por aí, porque se eu não me engano tem Instagram eu peguei o cartão Mas eu perdi Mas enfim, vou procurar Porque gente, é muito bom isso aqui Não é público, é real oficial, é muito bom Assim como a minha sobrancelha, eles me convidaram pra ir lá conhecer Mas eu não ia mostrar pra vocês assim Tão de perto, se não tivesse ficado Muito bem feito, né, vamos combinar Ficou Perfeita, cara, tipo, não tem O que pôr nem o que tirar Tipo, olha Cara, é sério, fazia tempo que eu não ficava tão feliz Com a minha sobrancelha E olha que tipo, a minha sobrancelha é super de boa Ela cresce bastante Mas é bem tranquilo Enfim, daqui a pouquinho Tutoria Não é queda Não é queda Ótimo Aulinha de circo Tô aqui fazendo meus abdominais Tô aqui fazendo meus abdominais Tô aqui fazendo meus abdominais Acabei de chegar do circo Tomei um iogurte natural whey Que eu comi, eu jantei antes do circo Tipo, eu comi ovo com, sei o que lá Aí que eu tomei um natural whey agora E tô comendo uma maçã São nove e pouco da noite já Mas eu tô um pouco disposta Mesmo tendo dormido pouco essa noite Eu acordei e fiquei um tempo acordada Tipo, meio insônia, assim Sei lá, foi horrível, mas enfim Mesmo tendo dormido pouco Eu tô, assim, meio sem sono Então eu vou aproveitar pra estudar Aí quando me der sono eu vou tomar um banho E eu vou dormir, né Porque tem que aproveitar os momentos que você tá sem sono Vem cá, bebê, vem Vem bola Vem, olha aqui Vem, olha Vem cá Gente, quero mostrar pra vocês a patinha dele Que pegou o acesso Olha, ele não deixa nem encostar Foi essa aqui Ixi, tá ruim de focar Deixa eu mostrar a sua pata A gente não vai me deixar mostrar a sua pata raspada Ó, ele não deixa nem pegar Mas ele tá raspado É de trás também Porque a gente teve bastante dificuldade pra pegar o acesso dele Ah, gente, eu lá ajudando Mas olha a patinha dele aqui, ó Ó, ele não deixa nem encostar Ele tá bem agitadinho, assim Mas tá dormindo, pelo menos Tá dormindo bem A pergunta que não quer calar é O seu cachorro também tem um plano de tratamento? Meu irmão é um gênio, olha só Aí a gente coloca aqui, ó, no queijinho E dá pro cachorro A gente não coloca na banana Geralmente o pessoal costuma colocar na banana Porque meu cachorro não come banana Então tem que ser no queijo mesmo, né E o menos salgado possível Porque o bichinho é hipertenso ainda Ah, tão lindinho, meu doguinho Comi o queijinho com remédio Bem bonito Nossa, hoje eu tô saindo, tipo, cedo Só um milagre Um milagre Acho que é porque eu fiz um cabelo E uma maquiagem simples Só pode ser Por isso que eu saí no anexo Ah, eu levantei uns minutos antes também Agora tudo faz sentido Tô aqui carregando um Um saco De suplementos Que são suplementos que eu não tomo mais E estavam ocupando um baita espaço na minha casa E a minha mãe falou Oh, dá pra alguém? Oh, eu vou jogar fora Então eu tô colocando eles no meu carro Quando eu encontrar meus amigos que tomam suplemento Eu vou ver se eles querem Ah, que eu já sei que vocês vão me perguntar Atualmente eu não tomo nada de suplemento Assim, tipo, em pó A única coisa que, tipo, entre aspas Eu tomo de suplemento É no iogur... Tipo assim Ah, é um amendoim proteico Que tem o whey isolado Ou é um iogurte proteico Que tem o whey isolado Ah, sim Só em coisa tipo que a comida Vem com o suplemento Mas suplemento especificamente De pozinho de misturar Essas coisas E eu não tô tomando nada, nada, nada Nada Eu não consigo me adaptar Acontece, né? Fazer o quê? Come, Julinha Daí não precisa de suplemento, né? É isso Quer dizer, né? Tudo tem sua indicação Mas no meu caso é comer mesmo Se eu tava saindo cedo Eu já não tô mais Porque eu esqueci meu chá E resolvi voltar a buscar Já que eu não tô atrasada mesmo, né? Eu volto e busco meu chá mesmo Não quero nem saber Enfim Agora já não tô mais saindo cedo Já tô saindo no horário Pra um pouquinho Em cima da hora Ah, sim Você vai comprando? Você vai comprando? Miúdo? Ui, o que acontece? Eu não posso Ah, tá Eu e a Guta A gente fez as pazes, né, amiga? Agora a gente vai juntas de novo Até parece, né, Maria Augusta? Que não é só uma discordância de horários Ah, eu fiz duíção Nossa, a gente briga muito, né, Guta? Nossa, quase saindo o tapa Sim, daqui a pouco vou lá Bater na tua porta Pra te dar uns tapas na cara Lá lá em casa Só se for pra eu acordar Pra ir pra aula Olha que não era uma ruim Chegamos da aula Terminou cedo, né, meninas? Aí a gente veio aqui pra minha casa Pra estudar E chegando aqui Temos uma coisa muito legal Vou mostrar pra vocês Ah, o Xavier me mandou Um presente muito top Que eu já vou mostrar Eu vou mostrar no stories primeiro Daí eu mostro pra vocês Porque, né, não dá pra filmar assim Ao mesmo tempo Com as mesmas coisas Então, ó O que eu recebi É um sécio 25ª edição Que é a edição mais recente Fiquei muito feliz Muito, muito, muito feliz Eu tenho a 23ª aqui Quer dizer, eu não tenho É do meu irmão Eu pego emprestado Tá aqui por enquanto Eu tô usando Mas agora eu posso devolver Que eu tenho a edição mais nova Muito linda, muito obrigada Fiquei muito feliz É o Xavier Fiquei muito feliz, muito feliz E vai ter vídeo Óbvio Com várias dicas super legais Me aguardem Me aguardem real Nossa, muito perto, né? É É que agora eu tava bem Estamos voltando pra casa Super cedo Como vocês podem ver Ainda tá claro Quer dizer, o sol se tá se pondo E hoje foi tudo meio rápido, né Guta? Foi, foi bem rapidinho Mas foi muito legal A gente viu uma... É assim O paciente teve obstrução arterial E fez um troço meio raro Que é tipo uma síndrome Síndrome de Raimovitch E foi muito fofo Porque ele tocou teclado pra gente Tocou duas músicas Muito bonitinho Muito fofinho Era um senhorzinho Bem legal, né? Gutinha Sim A Gutinha que quer fazer geriatria, então Fiquei de olho no vôzinho E agora estamos indo pra casa Tchau Tchau Ai meu Deus, gente É sexta-feira Já é meio dia, na verdade Eu não filmei nada Porque foi uma correria muito louca Tipo, muito louca Eu não parei no segundo Eu mal peguei no celular Tô cheia de mensagem pra responder Porque é o seguinte Hoje Eu vou fazer minha festa de aniversário Tipo, quase duas semanas depois do meu aniversário Mas sim, hoje é minha festa de aniversário Então, tipo, eu já fui pra aula Já fui no supermercado Já fui Acabei indo com a minha mãe comprar o almoço Aí fui buscar o bolo Que é um bolo lindo, lindo, lindo Eu quero ver se eu consigo mostrar ele pra vocês Porque ele tá muito lindo É... Ui! Não preciso derrubar o celular É... Aí à tarde Eu tenho que arrumar as coisas Eu tenho aula de espanhol Eu vou me maquiar Eu vou mostrar pra vocês É uma... Uma maquiadora muito maravilhosa Que eu venho me maquiar hoje E... Depois tem a festa Aí tem que treinar ainda Antes de me maquiar Eu vou treinar E tipo... Aí vai ser uma correria Muito, muito louca hoje Mas eu quero ver se eu consigo Sim levar vocês comigo Porque, né Eu tô levando a semana inteira E levar agora Não ia fazer nenhum, nenhum sentido Mas... É isso, vamos lá Aí eu montei com a minha mãe A gente montou super improvisado Porque a gente não ia fazer nada E aí a gente resolveu Ah, vamos fazer alguma coisa E aí a gente montou Botou 22 Aqui os meus copinhos Os pratos Eu desarrumada no fundo É... Aqui E... Vou mostrar meu bolo Pera aí Olha o meu bolo Que coisa mais linda Tá muito lindo Sério Muito lindo mesmo Muito, muito lindo Bom, no fim Acabou que eu não fui tre... Não fui pra aula de espanhol Não vou treinar Porque fiquei afirmando as coisas aqui E daí fica muito corrido E eu decidi me dar essa folga Que eu nunca me dou folga Vocês sabem Então a mamãe Dá tchau, mama Então... Deve ser bem mais tranquilo Do que eu imaginava que fosse ser E eu não ia dar conta mesmo Então... Às vezes você tem que admitir Que não vai dar, né? Bom, gente Eu tô maquiada Tô com o cabelo aqui Pra lhe fazer uma altura Mas ó Ficou perfeita a maquiagem Olha Ficou tipo Bem diferente do que eu faço Que é a intenção que eu tenho Quando eu manho alguém Tipo numa maquiadora Tipo Eu não quero que fique igual Que eu faço Porque senão eu faço em casa E ficou muito bem feita Olha Com cílios gigantes Ó E me digam aí O que vocês acharam Gostaram? Vou deixar o insta Da maquiadora Que é a Amanda Vou deixar aqui na descrição, tá? Vocês podem entrar lá No insta dela e olhar Eu tô com essa blusa Eu vou usar essa blusa Porque é a minha blusa favorita Tipo Eu amo essa blusa Eu uso ela sempre E eu uso ela no meu aniversário Eu não quero nem saber Eu não ligo De repetir roupa Enfim Eu tô minha chane Vocês não tão entendendo Eu tô minha chane maravilhosa Tô aqui no quarto da minha mãe Porque o meu quarto tá muito zona Então eu tô muito bagunçado Pra mostrar meu look pra vocês Eu comprei essa bomber Com essa sainha Conjuntinha da mesma cor Coloquei uma blusinha branca Os dois são da Zara Essa aqui é da loja Lica Que fica aqui no centro Em Genville E o tênizinho Da 15 calçados Eu pensei em botar um salto Mas, meu Assim fica muito mais confortável E eu vou ter que andar bastante Vou andar pra lá e pra cá Então Acabei decidindo Colocar um tênis E o cabelo foi feito por mim E a maquiagem pela Amanda Bem linda Ah, eu coloquei os brincos Que meus pais me deram de aniversário Da Vivar Esses aqui Daquela coleção nova Da Marina Rui Barbosa Meus pais me deram de aniversário Então eu estou agora Usando Bem linda, ó Ai E o que está acontecendo Maria Augusta Fim de festa Como sempre Esse aqui é o Nivaldo Vocês não conhecem A namorada da Guta Es prazer, meu irmão Tchau, Guta Tchau